Olá, este é o Boletim da Saúde, um programa com notícias sobre a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população. E hoje tem reportagem especial. Pessoas com atrofia muscular espinhal, a AMI, vão ter acesso no SUS ao único medicamento do mercado capaz de atrasar o desenvolvimento dessa doença degenerativa. O Inspirasa significa esperança aos pacientes e às famílias. A AMI, atrofia muscular espinhal, é uma doença que afeta os neurônios motores. O paciente deixa de produzir uma proteína e, consequentemente, ele vai perdendo os movimentos. Existe o tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 é o mais grave. O diagnóstico da AMI ainda é muito difícil. O Inspirasa é o primeiro medicamento que trata a amiotrofia. Você vê, assim, a esperança ressurgir. A Jordana é uma nova criança, ela consegue hoje sustentar a cabeça, coisa que ela não fazia antes. A cada aplicação, você consegue sentir ela melhorar no colégio, maior habilidade para fazer as tarefas de casa, brincar, disposição. O custo para o tratamento é muito exorbitante e as famílias têm uma dificuldade imensa em fazer com que esse medicamento chegue até as suas casas. Isso não seria possível sem a ajuda do nosso governo. O Ministério, ele adotou esse modelo de compartilhamento de risco, que já é adotado há mais de 10 anos em vários países da Europa, que nos permite ter uma maior previsibilidade orçamentária. Também garante que o acompanhamento dos pacientes aconteça de uma maneira bastante próxima. Então, nós vamos garantir que o medicamento seja utilizado de uma maneira correta, nos pacientes certos, no momento correto da evolução da doença e que esses resultados clínicos sejam monitorados. É muito importante para o Ministério da Saúde saber que, ao adotar uma tecnologia de alto custo, ela realmente está fazendo diferença para a saúde da população. Essa incorporação do medicamento no rol do SUS, para a gente não estar tendo preço, é muito emocionante e gratificante. E o espirasa para a gente significa deixar de ver nossos filhos morrer aos poucos. Eu estou mais aliviada porque eu tenho certeza que a doença estabilizou, tenho certeza que meu filho não está mais perdendo, meu filho está ganhando, meu filho está melhor. Para quem tem uma doença degenerativa, você parar a progressão da doença é uma coisa muito boa. Nós temos que montar essa logística de distribuição do medicamento para centros onde nós chamamos de centros de referência, porque nós precisamos contar com uma equipe multidisciplinar de saúde que dê o adequado acompanhamento aos pacientes. Porque não é só o medicamento, é o acompanhamento médico, de enfermagem, fisioterápico, fonoaudiólogo, educador físico. Todo esse conjunto de profissionais, ele exige que a gente identifique os centros capazes de prover essa estrutura. A gente acredita que as portas irão se abrir para várias outras doenças, principalmente pelo modo que está sendo implantado. Porque esse risco compartilhado está sendo o primeiro medicamento no Brasil a ser incorporado dessa forma. Temos certeza que daqui começará a sair uma política que abrangerá muito bem a questão dos raros no Brasil. Então a nossa ideia é usar esse modelo para que a gente consiga entender quais são as etapas necessárias do monitoramento, para que outras demandas também sejam, que a gente possa adotar esse sistema para incorporação. A grande equidade é você tratar iguais de forma igual e desiguais de forma desigual. Você ter um filho numa condição como a minha, e às vezes eu penso assim, eu tenho medo de morrer e deixar meu filho. Quem vai cuidar do meu filho? E às vezes eu penso assim, poxa, é difícil você pensar na morte de um filho. Mas quando tem uma medicação que possa amenizar toda essa situação, que pode dar uma qualidade de vida, que pode não fazer meu filho ficar pior, que facilite a nossa comunicação, porque uma vez que ele tenha mais movimentos, até o olhar, até o olhar te ajuda numa comunicação. Então não tem preço. Você pode assistir outros vídeos no youtube.com.br E no Instagram e no Twitter, pelo arroba Min Saúde. Tem também o LinkedIn. O Boletim da Saúde termina aqui. Obrigada pela sua companhia. O Boletim da Saúde termina aqui.